É swing que tu quer beber É o Pedrinho Pesadinho, o sucesso dos faredões, viu? Eu não arquinho, óbvio, é forte A areia da Alga Lagoa Vai! Toca, B10 Balança, balança, segura Sim, ó Superfície preto, esconde os amassos Nesse couro branco Na estrada da terra, a vaqueira vai voando Eu tô gostando, ela calopando Eu tô gostando Então vai, ela disse que quer provar meu mel Vê que se dela é pinhão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e o quê? Ela pirou na dose de rama De aquele copinho até de manhã Pro outro vaqueira e a vaqueira virou fã Movimentando a mola da rama Oh, movimentando Ela pirou na dose de rama Hoje aquele copinho até de manhã Pro outro vaqueira e a vaqueira virou fã Movimentando a mola da rama Oh, movimentando a mola da rama Tem vinho grava sói Tem vinho grava sói Empurrando qualidade Alô, divulga, cariri Não deu joias Não judei Arredinha J.R. Superfície preto Esconde os amassos nesse coro Na estrada da terra, a vaqueira vai voando Vai, vai Tô gostando, dedé Ela calopando Eu, eu, tô gostando, dedé Então vai Ela disse que quer prova meu Vai, vai Fetiche dela é peão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo a céu Tira minha fivela o quê? Ela pirou na dose de rama Onde aquele copinho até de manhã Pro outro vaqueira e a vaqueira virou fã Movimentando a mola da rama Vai Tô movimentando a mola da rama Chama, fi É luta de um do paredão Chiquinho do gol, menino Carreta J.R. Gudo, gudo Eu não me diga que parte de derimento Segue na pegada do Pepe aí, ó Vem, vem, vem Se me não se pode ficar Eu vou de canto Quando eu brotei na área Ou num balão da serra Que ela se destaca Ou de juju na frente Lá costa importada Meio preparada Ou no beco do meio E começou a tocar O sol e bidão E ela começou a jogar Eu vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Boto raios na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Quando a noite eu vou te deixar louco Boto raios na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Boto raios na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Quando a noite eu vou te deixar louco Boto raios na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Foi no beco do meio que ela começou a tocar Os prós e bidão e ela começa a jogar Eu vou botar uma proposta que não dá pra recusar Ponto rosa, língua, amor, parecem-me com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, com a noite eu vou te deixar Ponto rosa, língua, amor, parecem-me com a boquinha, moça Vai me fazer esse... Suingão, vai, suingão, vai Oh, batido rosa, língua, amor, vai dizer pra boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que a noite eu vou te deixar Ponto rosa, língua, amor, parecem-me com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, senta, senta, vai Abraça a cara e paredão Chama, bebê Toca, V10! Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Oh, oh, oh Pedro e Pinzade Pevinho Gravações Pevinho Gravações Empurrando qualidade Eu, porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei, me entreguei pra ti Você me iludiu, brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti Você me iludiu, brincou Só mentiu pra mim Oh, diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra mim Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Eu acreditei, te amei, me entreguei pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra mim Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei Me entreguei pra mim, me entreguei pra mim Oh, diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra mim, me dê motivos Pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Oh, diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Menino Oi Tô minha vaqueirama Pega descendo que isso vira com a drama Uma das noites do fim de semana Eu saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Uma das noites do fim de semana Eu saí à procura do meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tô tendo vaquejada Você quer e vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Olha que entramos no carro Seguimos destino para uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Vem da morena já me conquistou Vem é campeão Amo dançar agarrado Que eu sou mulher que ama vaqueiro, forró e vida Vem é campeão Amo dançar agarrado Que eu sou mulher que ama vaqueiro, forró e vida de gato Aceitando o convite da morena bela Agarrei com ela no meio de salão Lutando pegados, fui classificado Na festa do gado lá no forrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Tem vinho gravazóis Tem vinho gravazóis Empurrando qualidade Um ano das noites do fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Um ano das noites do fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade Procurei um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Mas tem muita morena Forró e vaqueira derruba Olha que tramo no carro Seguimos destino para uma cidade do interior Quando chegamo lá na vaquejada Uma linda morena já me conquistou Vem campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró e vida de gato Vem campeão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró e vida Aceitando o convite da morena bela Agarrei com ela no meio de salão Lutando pegado Fui classificado Na pista do gado lá no fozão Cadê o batouro brabo? Tem que ter força no braço Pra ser bom ou vaqueiro? Tem que fazer como eu faço Cadê o batouro brabo? Tem que ter força no braço Pra ser bom ou vaqueiro? Tem que fazer como eu faço Calma, meu bem Toma, balançar, balançar, balançar Segura aí, meu bem Repertório novo do pedido Chama, meu bem Vai, vai, vai Alô, del canto Eu fiz uma rave, chamei toda a fichinha Vai, tudo preparado Geral, pedi a linha Toda a quantidade delas Deixa lá na fechão Descendo e subindo Fiz, não aguento não Vai, eu fiz uma rave, chamei toda a fichinha Tudo preparado Geral, pedi a linha O decote delas Tá chamando atenção Descendo e subindo Fiz, não aguento não Vai, tô perdido com o jeito que ela joga Eu tô perdido com o jeito que ela joga Putaria liberada a noite toda Eu sei que tu gosta do look Mas é bem melhor sem roupa Vai descendo, subindo, olhando de um jeito Eu fico perdido pensando em Putaria liberada a noite toda Eu sei que tu gosta do look Mas é bem melhor sem roupa Vai descendo, subindo, olhando de um jeito Eu fico perdido pensando em Alô, eu tô sem nós É pra tocar no baredão Paredinha JR Eu fiz uma rave, chamei toda a fichinha Tudo preparado Geral, pedi a linha O decote delas Não chama na atenção Descendo e subindo Fiz, não aguento não Vai, eu fiz uma rave, chamei toda a fichinha Tudo preparado Eu fiz uma rave, chamei toda a fichinha O decote delas Não chama na atenção Descendo e subindo Fiz, não aguento não Eu tô perdido com o jeito que ela joga Eu tô perdido com o jeito que ela joga Putaria liberada a noite toda Eu sei que tu gosta do look Mas é bem melhor sem roupa Vai descendo, subindo, olhando de um jeito Eu fico perdido pensando em Putaria liberada a noite toda Eu sei que tu gosta do look Mas é bem melhor sem roupa Vai descendo, subindo, olhando de um jeito Eu fico perdido pensando em Paredo C Vem, 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 vem Pra tocar no paredão Pedrinho Eita, bebê É pra tocar no paredão, viu Segura a pedrada de swing aí, menina Conheci uma vaqueira Original do sertão Vou te apresentar Só pra socializar Ela ouve vaneirão E eu curto os fizerão Levei ela pra conhecer E ela gostou de dançar É brava na cama Seu vulga Fernanda Falou que ia me mostrar Que na cama prendeu E a brava na cama Cama, seu vulga Fernanda Falou que ia me mostrar Que na cama prendeu O vaqueira Não para de carroga Vaqueira Iaiaiaiaiaia Vaqueira Não para de carroga Vaqueira Iaiaiaiaiaia Eu tô chupendizado Eu tô chupendizado Eu tô chupendizado Eu tô chupendizado Toca, 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 toca A BIDES Alô, JP, forma, festa Tô galeguina Se comida Conheci uma vaqueira Original do sertão Vou te apresentar Só pra socializar Ela ouve vaneirão E eu curto um piseirão Levei ela pra conhecer E ela gostou de dançar É brava na cama Seu vulga Fernanda Falou que ia me mostrar que na cama prendeu E a prova que broma na cama sobrou E a Fernanda falou que ia me mostrar que na cama prendeu Vaqueira, não para de carroga Vaqueira, ia, 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 ia Vaqueira, não para de carroga Vaqueira, ia, 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 ia Vaqueira, ia, 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 ia VW Promoções Alô, Guga Moral Topção Equipadora Eita! É o sucesso dos paredões aí É pra tocar no paredão Paredão das primas Alô, Ailton, provo a sorte E ela vive e diz que o melhor não se poxa Que o sorriso é a resposta e não adianta parar E as que não gostam, ele faz cara de bote Recebeu várias propostas e ela não quis aceitar Natural Essa situação Diferenciada e não emociona o pentão Bensura de menina e não quer relação Falo de algo sério e não quer não É só um pente tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente tchau Um pente tchau Vem, vem, vem E aí, ó É só, é só um pente tchau É só, é só um pente tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente tchau Um pente tchau E ela vive e diz que o melhor não se poxa Que o sorriso é a resposta e não adianta parar E as que não gostam, ele faz cara de bote Recebeu várias propostas e não adianta aceitar Natural Natural Essa situação Diferenciada e não emociona o pentão Bensura de menina e não quer relação Falo de algo sério e não quer não É só um pente tchau Um pente tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente tchau Um pente tchau Que isso é relacionar, mas não tem É só um pente tchau É só, é só um pente tchau Ela não vaciona e suca fora do normal É só um pente tchau Um pente tchau Bota pra tocar no paredão Grupo, som de mara, prenderás O meu maranhão, meu fim Paredão no cumpade Toca isso, a classe de Deus Padrinho Escuta aí o sucesso Razão Tchau Ok, tu é gostoso Então joga tudão Vem que vem outra vez Só cedo a posição Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse seu raveitão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Marcada na pressão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai parar do que quiser fazer Pode até subir e descer Um pape faz acê Vem começar na DC Que eu já tô no meu fasse Pode começar a mexer Bola é, isso é, já luta de fazer Faço o que que eu vou fazer, vou até subir e descer Um papinho, faz assim, vem começar a descer Que hoje eu tô no meu facinho, pode começar a mexer Tom, 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 tom Sente, 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 sente Tá ok, tô agachosa, então joga Vem que vem, outra vez fazendo a posição Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu rabetão Toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma E aí? Bola é, pisa é, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Um papinho, faz assim, vem começar a descer Que hoje eu tô no meu facinho, pode até subir e descer Bola é, pisa é, hoje a noite é de prazer Que hoje eu tô no meu facinho, faz assim, vem assim Vem começando a descer Que hoje eu tô no meu facinho, pode até comer Vai, vai, vai Tom, 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 tom Chama, bebe!